Olá, meus amigos, estamos novamente juntos para continuarmos a leitura do livro Crônica de um Despertar, Meu Retorno ao Além, livro esse organizado por Abel Glasser, que conta, onde Afonso conta, como foi o seu despertar nos planos espirituais. Vamos lá. Na leitura anterior, Raquel volta de suas tarefas com a família dos Estados Unidos. Afonso segue em seu trabalho no hospital. Ambos são chamados na coordenadoria. Décima quinta leitura. Voltei para casa preocupado, tentando imaginar o que levaria Caibara a nos chamar à sua presença. Seria o momento do retorno? Pensei. Se fosse, sentia que não estava, desculpa, minimamente preparado. Ainda assim, não iria recusar a proposta. No horário combinado, Raquel e eu fomos ao prédio central. Recebidos de imediato pelo coordenador-geral, finalmente soubemos do que se tratava. Chamei-os aqui, meus amigos, para informar-lhes que é chegada a hora de promovermos com vocês o programa de reconhecimento da colônia. Isso significa que irão conhecer ponto a ponto das dependências de Alvorada Nova, suas principais atividades e finalidades. Feito isso, poderemos dar início ao processo preparatório ao retorno de ambos à crosta. Vislumbrando em nosso semblante o evidente temor pela notícia dada, Caibara nos tranquilizou. Não se preocupem, pois o referido processo é relativamente extenso e o regresso não acontecerá antes que estejam, de fato, preparados. Concordamos com a proposição do coordenador, pois sabíamos que não iríamos evitar o processo de reencarnação. As visitas foram feitas a partir do dia seguinte. Alvorada Nova não me parecia, a princípio, tão grande e complexa. Sensação que foi mudando a partir do momento em que, de fato, conheci a cidade. A colônia tinha a forma circular. Quem adentrasse por seu grande portão dourado visualizaria em destaque o prédio central. Uma construção cúbica encimada por grande cúpula que tomava quase toda a área do teto. Cercada por quatro torres que sustentavam uma estrela de quatro pontas com a mesma função das existentes no muro de proteção. E estava localizado no centro da cidade espiritual. Ali se encontrava a coordenadoria geral, formada pelo gabinete de Caibara e os seus aposentos. E a biblioteca. Desculpa, queridos. Biblioteca que guardava livros com a história das civilizações que habitam a terra. Volumes relativos às normas e orientações espirituais e outros. Além de um arquivo computatorizado com a identificação dos trabalhadores ligados à cidade. Encarnados e desencarnados. E a sala de reuniões das coordenadorias, onde mensalmente se reunia o Conselho de Alvorada Nova. Ainda se encontravam nesse edifício o arquivo geral, com as fichas históricos dos trabalhadores da colônia, presentes e antigos, e cópias das fichas médicas dos internos da casa de repouso. E a unidade de controle de energia, onde se localizava o computador central da colônia. Na sala de comunicações, eram coordenadas as telecomunicações da cidade espiritual e a sala de audiências ou sala de encontros. O coordenador geral recebia todos aqueles que desejavam falar-lhe, como eu o fiz logo que saí da casa de repouso. A sala de assessoria era o local de trabalho de todos os auxiliares diretos de Caibar, entre os quais Rubião. O departamento de reencarnação servia ao espírito que estava em processo de retorno à crosta. Os núcleos espirituais e desenvolvimento encontravam-se todos em um só grande complexo, ao lado esquerdo do prédio central, em uma construção que, vista de cima, se assemelhava a uma estrela de quatro pontas, com um edifício central volteado por quatro outros que formavam as pontas da dita estrela. Na finalidade era que, juntos, trabalharem pelo bem da administração da colônia. As coordenadorias especializadas estavam localizadas acima e à direita dos núcleos, em um conjunto de nove edifícios de forma cilíndrica, compostos por blocos de material semelhante ao cristal, recobertos por uma cúpula transparente e semicircular, dispostos de forma a compor uma grande estrela de oito pontas. Era realmente impressionante. Seu objetivo principal era trabalhar o processo evolutivo dos habitantes de Alvorada Nova. Sentia uma vibração muito forte ao passar pela unidade da divina elevação. Setor onde Caibar e Sheila estabeleciam contato com a espiritualidade superior para receber orientações, localizada no bosque da alimentação. Fascinado, fiquei ao deparar-me com a casa da criança. Uma construção em forma de U com cinco andares, feita de blocos de material semelhante ao cristal, permeado por armações metálicas. Ao entrarmos nesse prédio, passamos por uma câmara de higienização e chegamos ao vasto salão de recepção, com enormes escadas e elevadores que davam acesso aos outros andares. visitamos todos os setores e a melhor parte para mim foi o contato estabelecido com as alegres crianças que habitavam a casa. Atrás dessa edificação, encontramos a pousada celeste, que servia de apoio à casa da criança, onde os espíritos podiam alterar sua forma de apresentação, conforme a necessidade dos trabalhos que iriam desenvolver. Olha, pessoal, olha que interessante. Eu vou ler outra vez. Atrás dessa edificação, encontramos a pousada celeste, que servia de apoio à casa da criança, onde os espíritos podiam alterar a sua forma de apresentação, conforme a necessidade dos trabalhos que iriam desenvolver. Então, uma pessoa, por exemplo, eu estou imaginando aqui com vocês, que precisasse se aparecer como velho para atender uma criança, ele assim poderia fazer. Ou parecer até uma criança para confortar um adulto. Olha que interessante. Vamos aprendendo, vamos aprendendo. Mas vamos continuar. O seu acesso era restrito aos dirigentes das coordenadorias e dos núcleos. Não houve necessidade de ingressar na casa de repouso, que já tivermos a oportunidade de conhecer. A exuberante praça central estava localizada além do prédio central, à direita. Possuía forma circular e, em seu centro, observava-se um grande obelisco energético encimado por uma estrela luminosa. Em torno, muitos bancos e flores, as quais refletiam as cores cintilantes e a luz muito forte que iluminava ininterruptamente a praça. Era um dos belos lugares da cidade espiritual, onde afluíam grupos de espíritos para usufruir da beleza do lugar. Deleitei-me ao conhecer o bosque da natureza divina, local onde o verde se encontrava em maior escala, com plantas e diversas espécies e muitíssimas flores. Era uma área de lazer para todos os habitantes da colônia, com seu belo lago e vegetação abundante. Nesse bosque, encontra-se a Morada do Sol, pequena construção destinada ao exercício da sintonia mental e à unidade básica de apoio à natureza. Um prédio de forma piramidal que tinha por finalidade principal o amparo ecológico na colônia e também na crosta terrestre. O recanto da paz nós já vínhamos tendo a oportunidade de frequentar, desfrutando de sua paisagem florida e do seu ambiente harmonioso. Nele haviam duas construções principais. Uma era um prédio de cristal com três andares, denominado Unidade Avançada de Esclarecimento, que lhe servia de sede. A outra era a Morada da Estrela, um templo também destinado ao exercício de sintonia mental. O centro de aprendizado da luz divina, lugar onde os habitantes de Alvorada Nova mantinham contato com os ensinamentos do Cristo, nós também já havíamos frequentado há algum tempo. Ao seu lado, um pouco abaixo, estava a Casa da Sublime Justiça, unidade ligada à Coordenadoria de Avaliação, que servia de apoio ao programa de trabalho de cada habitante da colônia. Os julgamentos ali realizados tinham por finalidade auxiliar os espíritos a encontrar o seu melhor rumo na caminhada evolutiva, mas nunca visando substituir a justiça divina. A única absoluta. Os habitantes de Alvorada Nova, que não se encontravam na casa da criança nem na casa de repouso, residiam em quatro setores habitacionais, localizados nas extremidades da cidade, próximos ao muro de proteção. Findo o reconhecimento da cidade espiritual, começamos a perceber que Alvorada Nova, no mesmo modo que outras semelhantes, estava estruturada para dar assistência e amparo aos espíritos em processo de evolução. Logo, havia fundado as razões para que ali estivéssemos, pois necessitávamos desse tipo de sustentação para garantirmos efetivo progresso. Se a colônia possuía tantos departamentos destinados a apoiar a caminhada dos seus habitantes, era natural que aceitássemos o rumo que não estava sendo destinado. Se, por um lado, a via da cidade espiritual guarda inúmeros aspectos semelhantes à existência terrena, por outro, pode-se observar que há na colônia um ambiente de paz e tranquilidade, que normalmente inexiste no plano material, fato esse que insistia sempre em relembrar em razão da sua extrema importância. Os desencarnados não são, na essência, diferentes daqueles que estão reencarnados na cruz da terrestre. No entanto, quando estão em colônias como Alvorada Nova, as suas ansiedades e seus maus hábitos são naturalmente coibidos pelas regras comunitárias e pelos bons exemplos que os dirigentes fornecem. Raquel e eu sentimos igualmente tal sensação. Apaziguados em nossas emoções, vivíamos bem e harmoniosamente. Entretanto, sabíamos que ainda não estávamos suficientemente preparados para galgar mundos superiores. Uma vez colocados em ambiente neutro, como é o caso da crosta, poderia acontecer de voltarmos a errar novamente e ter atitudes anticristãs diferentes daquelas que estávamos vivenciando em Alvorada Nova. Ou seja, meus amigos, estando aqui na Terra, a gente se revela. Porque é muito fácil ser bom entre os bons. A prova é ser bom entre aqueles não tão bons. Essa é a grande prova. Por isso a necessidade de voltarmos à Terra ou a qualquer planeta no nível espiritual da Terra. para que possamos ser provados, testados, avaliados em nossa real condição espiritual. Mas vamos continuar. Indagando aos nossos amigos e orientadores da colônia, soubemos que nossas conclusões não eram diferentes das de outros irmãos nossos. Era natural que no plano espiritual, exceto no inferior, os espíritos tivessem maiores oportunidades de pacificar os ânimos e exercitar bons sentimentos, afinal, estavam tendo aprendizado. O progresso, por isso, não se fazia de fato enquanto estivéssemos estagiando na colônia, mas sim quando em confronto com as provas no plano físico. Somente dando vazão aos nossos reais sentimentos é que saberíamos quem verdadeiramente éramos. Reencarnados, iríamos enfrentar nosso maior inimigo, nós mesmos. Estávamos nos preparando justamente para isso. Notei que a alvorada nova destinava-se a recepcionar aqueles que ainda não tivessem mérito suficiente para, deixando o invólucro material, partir rumo para as esferas superiores. passamos alguns meses estagiando em cada um dos setores da colônia e conhecendo a fundo o mecanismo que era utilizado para nos encaminhar à reencarnação. Parecia ter chegado o dia decisivo de nossas vidas. Raquel e eu fomos chamados ao departamento de reencarnação para escolher dentre as opções compatíveis com o nosso estágio evolutivo e as nossas necessidades de aprendizado qual rumo iríamos seguir no retorno à crosta terrestre. Rubião nos atendeu logo na entrada com um sorriso sereno no rosto. Tranquilizados, apressamos-nos em dizer-lhes que estávamos preparados para o ato. Fomos encaminhados para locais diferentes, pois faríamos a opção separadamente. A mim foram oferecidos dois caminhos. O primeiro consistia em ser filho de Pedro, portanto, em tese, voltar à carne como neto de mim mesmo. Nesse estágio, teria por finalidade vivenciar uma educação cristã baseada na doutrina espírita, justamente aquela que Pedro tentou passar-me quando eu era seu pai e que recusava com veemência. Seria uma vida simples, pois ele não se ligou aos bens materiais nem à riqueza proporcionada pela herança que leguei. A minha prova seria resistir às más tendências, em especial a minha ânsia por abraçar a vida materialista. Além de ter um ambiente familiar modesto, deveria receber e assimilar os meus futuros pais, os ensinamentos que um dia não aceitara. Terminantemente. A segunda opção seria retomar com o neto de Marco Aurélio. Aparentemente era a melhor alternativa, pois eu seria filho de um dos meus netos, aos quais sempre dediquei muito amor. E iria ter uma criação em lar confortável. Achei a princípio que me seria mais fácil suportar a vida material, caso fosse rico novamente. É, meus amigos, escolha difícil. É, eu, eu pessoalmente preferia ser filha do Pedro. Uma vida mais difícil, mas queria impedir eu repetir os mesmos erros. E vocês? O que vocês prefeririam, hein? Nascer novamente rico, com as tentações? Ou voltar com menos condições financeiras, mas com maior suporte espiritual? Deixo aqui meu e-mail, deixo também aqui a opção de escreverem aqui nos comentários, é a melhor, porque todos podem ler os comentários e dividir conosco esse aprendizado. Muito feliz de estar com vocês, eu os espero na continuidade. Um abraço.